Oi meus amores, tudo bem? Vamos relembrar o traçado da letra S e também a família silábica desta letrinha tão simpática. Preste bem atenção em tudo que você vai ver e ouvir. Vamos lá! Letra S. Letra S. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é o S maiúsculo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai continuar. Observe esta última imagem. Ele mora... Aonde ele mora? Não lava o pé? Por quê? Mas quê? Responda aí. Complete toda a canção em seu caderno. Não se esqueça de deixar os espacinhos entre as palavras e colocar sempre vírgula e ponto final aonde for necessário. Beijos e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!